Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Mais uma vez, eu fico pra lá de feliz em poder receber você aqui no nosso espacinho e compartilhar de mais um conteúdo envolvendo The Witcher 3, um jogo que eu amo e que eu já percebi ser o queridinho de muita gente por aqui, né? Valeu demais por acompanhar, pessoal. Vocês pediram e no vídeo de hoje eu vou mostrar como chegar ao nível que você quiser. Sim, sério, até mesmo nível 100 em questão de segundos, sem qualquer tipo de farm, mas sim comandos. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu mostrei como ficar praticamente milionário no jogo usando o mesmo que vamos fazer aqui hoje. E caso você não tenha visto esse vídeo, o cardzinho está passando. Vai lá, pega toda a grana que puder e só alegria. Importante enfatizar que o melhor meio de jogar The Witcher 3 é, sim, não usando qualquer tipo de glitch, macete ou, né, como vocês mesmo falam aí, trapaça, tá? Pra você curtir o jogo da forma genuína, procure limpar o mapa, progredir com as missões secundárias, contratos e você vai ter a melhor experiência possível. Mas eu não critico quem curte usar atalhos pra chegar onde quer. O jogo, ele é seu, você pagou, é single player, não vai estar atrapalhando ninguém e cada um joga do jeito que quiser. Pra essa galera, né, esse tipo de vídeo serve. E você que é fiscal de jogo alheio aí e fica reclamando nos vídeos, compra um gato pra cuidar das sete vidinhas dele, beleza? Bom, de início é importante saber que esse atalho, ele vai funcionar apenas pra quem tem alguma versão do jogo no PC. Não importa se você joga mais no Xbox, no Playstation, não importa. Desde que você tenha uma versão do jogo no PC também, independente de qual for ela, tá? Esse macete vai funcionar e você vai conseguir levar pro seu console o procedimento pronto, beleza? Isso porque agora na versão 4.0 é possível você fazer a transição de save entre as plataformas. Tá jogando no Playstation, fechou ali, abre o jogo no Xbox, seu save vai estar lá. Fechou o game ali, foi pro PC, o mesmo save vai estar lá. Então, o que a gente fizer no PC é possível levar pros consoles, em sua maioria, né, em todas as situações, tá bom? Tudo que eu for mostrar aqui é por conta e risco do jogador, por isso é importante que você esteja certo disso, tá? E mais ainda, faça alguns saves manuais antes como medida aí de segurança, beleza? Depois não adianta vir aqui reclamar não, eu tô te avisando antes. Faça saves. Conto com o seu like desde o início do vídeo pra ajudar no engajamento. Se ainda não for um inscrito aqui no canal, saiba que vai ser um prazer enorme se ainda hoje você se inscrever aqui pra que eu consiga compartilhar de tudo isso e muito mais todos os dias com você. compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa se beneficiar com ele e por fim, se fizer, né, sentido pra você, seja um membro ainda hoje pra receber benefícios exclusivos aqui no canal como destaques no chat das lives, emotes únicos, grupos pra gente trocar ideia, lives exclusivas só pra membros e outros benefícios, tá? Sem contar que você vai tá, sem sombra de dúvidas, né, ajudando o canal na linha de frente. E a todos os patrocinadores, todos os membros, né, meu muito obrigado, pessoal. Faz o seguinte, ó, vamos lá, eu tô aqui no PlayStation 5, tá? Antes eu quero mostrar um lance pra vocês, ó. Deixa eu, peraí, vamos lá, ó, vocês podem ver, ó, tô usando o PS5, beleza? Então vamos lá. É, o meu personagem, anotem aí, ele, ó lá, tá vendo a grana ali que eu consegui farmar com o vídeo que eu falei pra vocês no início, ó? Bastante, né? Então peguem lá a dica, ó. O meu personagem, ele tá no nível 45. E o que eu quero mostrar pra vocês? Eu quero mostrar pra vocês, ó, essa espada, tá vendo? Essa espada é aquela, a melhor espada de aço do jogo, a Cavaleiro de Tucson, tem vídeo já no canal. Ela, nesse meu save, ela tá obrigando um nível necessário de 48. E oito, ou seja, eu com nível 45, eu não consigo usar a espada, beleza? Então depois de todo o procedimento que a gente fizer, vamos testar pra ver se realmente é válido, se funciona mesmo ou não, tá? A primeira coisa que eu vou falar pra vocês, pessoal, é... já falei, né, e repito aqui, façam saves, tá? Eu tenho uma porrada de saves, vocês estão vendo aqui, ó, tenho save pra caramba. Mas mesmo assim, faça nem que seja mais um, pra que ele apareça lá no PC como o save mais recente, tá bom? Então, ó, eu vou escolher, ó, eu vou escolher esse aqui, hein, deixa ele salvar. Se eu colocar pra carregar, ó, ele já aparece lá, dia 7 de janeiro de 2023, às 9h27, beleza? Tá lá. Vamos agora no PC pra eu mostrar pra vocês o procedimento que é necessário fazer lá pra depois a gente voltar. Ó, pessoal, aqui eu já estou no meu PC, vocês estão vendo a tela do meu PC. E a primeira coisa que vocês vão precisar fazer, né, é encontrar esse caminho que eu estou mostrando aqui pra vocês, tá? No meu caso, eu tenho o game instalado na Steam, então, por isso, o caminho que eu estou usando é esse Steam Libre, Steam App e tal, pipipi, papapó. Pra você que está jogando no GOG, na Epic, são outros caminhos e eu vou deixar na descrição pra que vocês possam encontrar de maneira mais simples, tá? Lembrando aqui que FGames é a pasta, o local onde eu gravo sempre os meus jogos, mas no de vocês vai estar diferente, mas no final vai terminar sempre com isso aqui, ó. Você precisa chegar nessa pasta porque nela você tem o arquivo general.in. Calil, no meu não tem o .in. Isso porque as suas configurações de Windows não estão permitindo mostrar as extensões de arquivos e na minha sim. Então, se no seu eu tiver só general, não tem problema nenhum. É esse o arquivo, beleza? Deixa eu aumentar aqui a fonte pra ficar mais fácil de vocês verem, ó. Ó, melhorou aqui, né? O de vocês, provavelmente, não vai ter essa linha aqui, ó. DBG console on igual a true. A de vocês vai estar assim. O que vocês precisam fazer? Digitar esse comando, digitar essa linha. Então, olha aí. DBG console on igual a true, beleza? Fez isso, você vai fechar e salvar, beleza? E aí sim você vai abrir o jogo, tá bom? Vamos lá, deixa eu abrir o meu, tá na Steam aqui. Jogar. Vocês estão vendo a minha tela. E assim, galera, é... Deixa eu colocar aqui, jogar já, beleza? É... Ah, Kalil, pra que nível você acha legal? Cara, você pode ir pra qualquer nível acima do que você está. Só que assim, eu não aconselho você colocar já no nível 100, mas você pode, tá? Mas eu não aconselho porque, mano... Quebra total, né, o jogo. Mas tudo bem que você pode colocar lá pros inimigos te alcançarem nesse nível e continuar desafiador e tal. Mas você não vai precisar se preocupar mais com o nível, tá bom? O que que eu aconselho? Eu aconselho isso aqui pro tipo de coisa que eu mostrei. Por exemplo, ah, eu tenho uma espada. Essa espada é 2, 3 níveis acima. E eu já tô num nível avançado que eu sei que demora pra upar. Mas eu quero tanto usar essa espada. Então vem aqui, faz o esqueminha, sobe 3 níveis, volta lá e só alegria. Continua o jogo normal. Porém, eu não te julgo. Se você quiser ir direto pro nível 100, tá tudo certo, velho. O jogo é seu. E você fez saves, né? Então vamos lá. Aqui, galera, eu vou carregar o jogo. Um detalhe que é importante, ó. Já apareceu aqui, tá vendo? Essa aqui... Deixa eu... Ó, vocês tão vendo a data? Dia 7 de janeiro, às 21h27. É aquele save que a gente fez, tá? Save manual. Se no seu caso o save não estiver vindo e você não estiver vendo essas nuvenzinhas aqui, ó, em volta, é porque você não habilitou a progressão entre plataformas. E pra isso, você tem aqui embaixo, ó, tá vendo? No caso do PC, é só apertar a tecla C, né? Que ele vai mostrar pra mim se eu tô ou não conectado. No meu caso, vocês podem ver que eu tô conectado, beleza? Se o seu não tiver, vai aparecer um código de barra pra você... Um QR Code, né? Pra você conectar na sua conta do GOG e tal, beleza? E aí vai começar a funcionar essas transferências de save, beleza? No meu tá tudo certo, ok? Eu vou carregar. Vamos lá. E tem outros macetes desse, desse mesmo jeito, que eu vou trazer essa semana pra vocês, tá? É como eu falo. Ah, Kalil, é trapaça, não sei o quê, mano, não importa. O prato tá servido. Come quem quer, tá ligado? Se você precisa, usa. Se você não quer, mano, joga o seu game do jeito que você quiser. E desculpa eu ficar postergando e ficar enfatizando isso, porque tá vindo uma galera encher o saco, tá ligado? Tipo, ah, mas isso aí é não sei o quê, isso aí é não sei o quê. Mano, o jogo é de quem quiser. No seu, você não faz se você não quer, tá bom? Mas eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente, cara. Então é por isso que a gente faz. Se a gente coloca dicas de progressão no jogo, a gente pode colocar dicas também pra quem precisa de um atalho, né? Então vamos lá. Tá carregando ali. No PC é um pouquinho mais demorado, no meu caso. Meu PC não é PC do Jiraya, né? Aí já viu, né? Carregou. Ó, carregou. Vocês estão vendo exatamente aquele save, pessoal. Eu tô jogando naquele save que eu estava utilizando lá no Playstation 5. Veio pro PC. O que você vai fazer agora? Cara, você vai apertar a tecla aspas. Igualzinho no outro vídeo. Ele vai abrir a telinha de comando pra você. E você vai digitar esse comando aqui, ó. Set Level. Tá vendo aí? Set Level. E entre parênteses, você coloca o nível que você quer. Vocês se lembram que eu estava no nível 45? Eu vou colocar aqui o nível 49. Um acima do necessário pra utilizar aquela espada, beleza? Vamos lá. 40 e 9. Fecha. E dá um Enter. Pronto. Ficou verdinho. Pra fechar a linha de comandos, é a tecla aspas de novo. Beleza? E vamos ver. Olha lá. Tá vendo? O meu personagem foi pro nível 49. Cara, você coloca o nível que você quiser, desde que seja acima do seu. Eu não sei o comando pra diminuir, mas pra aumentar, é esse o comando, tá? Se nós entrarmos aqui em Inventário, olha lá. Eu posso usar a espada agora. Tão vendo? Eu consigo agora utilizar aquela espada. Ou seja, não é só um numerozinho que você muda. O jogo realmente entende que você está no nível 49. Te possibilitando pegar as armas e armaduras daquele nível pra baixo. Deixando os inimigos no mesmo nível que você, se você habilitar aquela opção, porque funciona. Tá vendo, ó? Nível 49. Né? Eu consigo utilizar a espada que eu quero. Ah, Kalil. Eu quero ir pro nível 100 já. Como é que eu faço? É a mesma coisa, brother. Aspas. Sete. Level. Abre parênteses. Sem. Fecha. Enter. Aspas de novo. Pronto. O meu personagem está no nível 100. Olha aqui. Olha aqui em cima. Nível 100. Que é o nível máximo do jogo. Repito. Não é algo que eu faria. Porque você vai... Bom, a questão de nível pra você vai perder a graça. É a única coisa que realmente vai acontecer, tá? Porque basicamente você vai poder usar tudo que tem, tá? E se você estava esperando chegar num nível alto pra começar o seu NG+. Tá aí uma dica. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou salvar o jogo. Opa. Ih, cara. Eu não lembro aqui no PC. Como é que era no PC, velho? Eu não lembro. É ESC? ESC. Isso. Ó. Eu vou salvar o jogo. Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Cara, eu tenho vários aqui. Vários espaços bestas. Mas eu vou colocar nesse espaço vazio. Beleza? Tá salvo. Vamos agora lá pro Playstation 5 de novo. Você que tá no PC tá resolvido seu problema, tá? Agora vamos ver se volta certinho pro console e se isso realmente fica de uma vez. Beleza. Voltamos agora no Playstation 5. Deixa eu mostrar, ó. Tô no Playstation 5 de novo. Vou encarregar jogo. E olha lá. Já tá lá. Dia 7 do 1 de 2023. Às 9h37. Beleza? O que a gente tinha feito naquela hora era esse. Aí no PC a gente fez esse. E agora vamos carregar. Eu tenho que tá no nível 100, mano. E podendo usar a espada. O teste final é conseguir usar a espada. Se a gente conseguir mesmo pegar ela, usar, de fato, tá resolvido. É definitivo. Funciona. E você pode fazer. Tá? Vamos lá. É como eu sempre falo. Cara, eu explicando aqui demora e tal. Porque eu gosto de explicar. Tá? Eu gosto de detalhar pra ninguém fazer coisa errada. E tal. Mas depois que você entender. Cara, você vai fazer isso aqui rapidinho, velho. Então vamos lá. Hora da verdade. Nível 100. Estamos definitivamente no nível 100. Olha lá o meu Geralt no nível 100 do personagem. E a espada. A melhor espada de aço. Vamos conseguir pegar? Vamos conseguir pegar. A espada tá aí, ó. A espada que eu não conseguia pegar porque estava no nível 45. Tá aqui, mano. E agora eu posso fazer o que eu quiser. Ela tá aqui, irmão. Vamos lá. Olha aí. O melhor conjunto, cara. Olha que lindo ver essas espadas. Tá aí. A melhor espada de aço. E a melhor espada de prata. Funcionando. Bonitinho. Rodando que nem um peão. Gerot brabo. Olha aí. Tá na mão, galera. Funciona. E, galera, um detalhe que eu queria mostrar pra vocês é que agora a gente tá no nível 100, né? Então, como que ficou a situação da nossa Iron Dight? Cara, a nossa Iron Dight, olha só. A gente tava num nível de 70, podendo chegar num máximo de 620 pontos níveis, né? Acima. Galera, então sim. O jogo realmente entendeu que eu tô no nível 100. E o reflexo disso é, inclusive, as nossas armas, beleza? Então, galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Mais uma vez, você não é obrigado a fazer isso. Isso é um atalho pra quem quiser e quem não quiser, simplesmente não faça, tá bom? Comentem se vocês querem outras dicas de comando como essas, beleza? Porque eu tô com um bagulho aqui lotado de comando e eu tô testando um por um. Se vocês quiserem ver algo em específico, fala, Calil, posta tal coisa. Ou, Calil, continua com esses vídeos que tá me ajudando, tá deixando meu gameplay diversificado. É só fazer um save diferente, cara, e você ver como é que é, tá bom? Comenta aí que vai ser o meu norte pra continuar trazendo ou não esse tipo de conteúdo, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela força, um beijo no seu coração e viva pra detonar! Comenta aí que vai ser o meu norte pra continuar trazendo ou não esse tipo de conteúdo, tá bom? Comenta aí que vai ser o meu norte pra continuar trazendo ou não esse tipo de conteúdo, tá bom?